Alô você, bom dia irmãos e irmãs, meus seguidores, aquele que realmente segue o canal TV Real Cultural, obrigado, estamos aqui seguindo na Serra de Biapaba, eu sou aqui na frente da clínica Pet Shop Veterinária, da doutora Carino, e aqui dentro dessa clínica, é muito grande o terreno, também tem uma posada, uma posada maravilhosa, que eu vou apresentar para você, vou mostrar para você o tamanho do terreno, e a posada, vem comigo no final desse vídeo, se vocês gostarem, Obrigado por vocês que estão nos acompanhando, vem comigo, vamos subir por aqui, mostrar para vocês, a beleza da clínica e da posada, para que vocês para adelante, possam, aí um detalhe, essa posada que está dentro da clínica, que é grandíssimo terreno, que eu vou mostrar para vocês, o dono está vendendo, está vendendo, porque realmente não tem mais tempo de cuidar, que é muita coisa, e a clínica é muito grande, e a doutora está querendo vender a posada, É um espaço grandíssimo, vocês vão ver, e no final desse vídeo, eu vou deixar todo o endereço, para que vocês quiserem, entrar em contato com o pessoal, vocês se contratam comigo, viu? Vem comigo, eu agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo, e olha, de verdade, de coração, estou feliz, porque vocês estão aí nos acompanhando, nos dando ideia, passando, aquilo que realmente necessitamos, que é nos orientando, vem comigo. A clínica é muito grande, e essa clínica está na, está na, está na descida, como que vai para o Parque Nacional de Biapaba, Parque Nacional de Ubajara, para o Parque Nacional de Ubajara, para o Parque Nacional de Ubajara, na mesma direção, tem o Hotel Lebrina, tem um sítio grandíssimo, para o vizinho, né? E eu vou mostrar para vocês, a beleza do local, vou mostrar também a clínica, para vocês, realmente, ela é uma veterinária muito conhecida, muito conhecida, em toda a serra de Biapaba, ó, grandíssima, ela faz um trabalho excelente, viu? Vem comigo, TV Real Cultural, contando sua história, aqui a entrada da clínica, grandíssima, beleza, seus animalitos é muito bem cuidado, bom dia, cidadão, muito obrigado, vou mostrar para vocês, toda a beleza da clínica, sou muito verde, muito acolhedor, não, vou mostrar para vocês a direção depois, que como você pode, eu vou mostrar para vocês a entrada da pousada, onde está o loteamento, não, tudo isso aqui é a entrada, temos essa entrada, e temos na outra que eu vou passar, que é a entrada principal, viu? Já está quase tudo preparado, mas realmente é, 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 beleza, muito bonita, aconchegante, espaço muito grande, muito verde, aqui você vem para descansar, você vem para descansar, curtir, aqui tem os animalitos também, que é maravilhoso, o rapazinho aqui, que está aqui na frente, vem comigo, aqui é a clínica, onde ela faz o trabalho dela, de alguma cirurgia, em general, pé de jaqueira, manga, tem frutas variadas, se eu me der permiso, vem comigo, então pessoal, essa aqui é a entrada, Bom dia família, o pessoal está terminando de construir a outra parte, também aqui, para vocês verem, bom trabalho, o espaço que é muito grande, se o senhor quer fazer passado, não passa nada, aqui é outra área, na frente grande, tem bastante estacionamento, tem um rapazinho aqui, que é bem cuidado, pelo dono, isso, deixa eu mostrar por aqui, ó, e a posada, é espetacular, sim, isso aqui é a chegada, estacionamento, você tem de fartura, lugar para passear, você tem de quantidade, 200 carros, 200 carros, viu, o estacionamento, e além disso aí, é o verde, o conforto, que vocês, quando sobe para a serra, para descansar, tranquilidade com a família, sem se preocupar, por aqui também, tem bons restaurantes, não, são lugares especiais, aqui são individuais, são tudo individual, e, sim, dá tudo, vamos mostrar também, por dentro dos apartamentos, viu, isso é dividido, para duas, 80 metros, isso aqui é um apartamento, com 80 metros, vou passar para vocês aqui, vou mostrar, ó, ó, deixa eu fechar aqui, para a porta, isso aí, eu também, me mostrando, me ensinando, deixa eu sair, um pouquinho mais, não passa nada, é, tem um espaço tremendo, os banheiros, é só realmente, a pessoa que comprar, está muito bem cuidado, muito bem preparado, é um privilégio, ter, é, esse, está, 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 na Serra de Minha Paba, o Bajara Ceará, viu, aqui, a pessoa que comprar, só tem, são todos do mesmo tamanho, viu, são divididos por dois, são 30 metros quadrados, e divido 40, 40, são todos iguais, são todos iguais, aqui também, tem uma parte, para você, possa organizar, para um restaurante, tem quem, dorme aqui, pega uma alimentação, é, é, a pessoa mesmo, me prepara, ou a pessoa, para ele montar, aqui, lá dentro, tem uma cozinha, tá, e aqui tem um restaurante, é, é porque, a pessoa que fica aqui, pode trazer, a sua comida, pode preparar aqui dentro, pode ter uma bem, e aí, você pode, já comigo, não, é, você pode, entrar com a sua comida, você pode sair do seu quarto, né, pode sair do seu quarto, com a sua comida, com tranquilidade, aqui tem uma cozinha, que eu vou mostrar para vocês, você pode entrar, pode cozinhar, pode preparar a sua comida, pode colocar as mesas aqui fora, né, aqui tem mesa guardada, para vocês, utilizar, agora, vou falar para vocês, realmente, realmente, quem tiver condição, de comprar, é uma maravilha, viu, e vou deixar, todo o dinheiro, para vocês direitinho, para vocês, entrar em contato comigo, não, eu vou deixar o telefone, para que ele fique ligado, para mim, não, isso, estou mostrando, na parte do restaurante, onde vocês podem, fazer, preparar suas alimentações, é limpo, organizado, muita fruta, muita verdura, tudo cercado, isso, tudo cercado, ali é o Ibama, o vizinho daqui, é o Ibama, nós somos o vizinho, do outro lado, que está tudo cercado, é o Ibama, ali você não pode, nada, ali está uma maravilha, cada apartamento, tem uma caixa d'água, isso, explica aí, cada apartamento, tem uma caixa d'água, independente, viu, cada apartamento, vocês estão vendo, na filmagem, para que você fique ciente, fique sabendo, e aqui tem também, as mangas, que você quer dizer, que é a época de manga, bastante manga, bastante fruta, e você pode desfrutar, sem precisar, sem precisar de comprar, olha para cima, aqui, sem precisar de vocês comprar, para fazer suco, para fazer sobremesa, para fazer sorvete, o que vocês quiserem, jaca, está na época da jaca também, olha só a maravilha, são de 80 metros quadrados, dividido por dois, não? Então você tem um espaço, muito bom, principalmente para os casais, tem um rapazinho, que está nos acompanhando, isso aqui faz parte, aqui da clínica veterinária, estou mostrando por detrás, vou mostrar para vocês, a linha, só que você vai filmar, um prédio escondo, o outro, e dá para você pegar tudinho, assim, aí é bonito, aqui está, para você ver, um edifício, separado de distância, de 3 metros, 4, 5 metros do outro, por ordem, um prédio escondo, se um carro entrar aí dentro, para fazer motel, não vê, se eu filmar isso aí, aí é bonito, sem preocupar, agora vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem, não? aqui em cima, é a mata do imbano, cada um apartamento, um atrás do outro, é muito bem, é muito bem feito, muito bem cuidado, tá? e foi construído, faz pouco tempo, e está disponível, e o importante, é que aqui vocês vão comprar, no lugar, aquele que tiver interesse, um lugar que realmente, vale a pena, aqui era do governador César Carlos, que o povo conhece isso aqui, é do governador César Carlos, esse local aqui, era do governador César Carlos? aquela casa ali, era dele, aquela casa grande, pertencia a ele, né? pertencia a ele, é uma casa grandíssima, é, mas não entra cá, é a casa, se estou vendendo, solamente, daquele amarelo, para cá, tá, esse é, eu vou mostrar para vocês, a linha, o limite, assim ó, com terreno e tudo, né? é assim, vou mostrar a divisória, quantos metros quadrados tem? não sei, são duas hectares e trinta e cinco, são duas hectares e trinta e cinco de terreno, que vocês tem disponível, é, é muito terreno, tá, é muito terreno, a linha amarela, a linha, ó, vai dar, lá no final, que eu vou mostrar para vocês, a última divisória lá, viu? duas hectares e trinta e cinco, tudo com documentação, móvel, escritura, como você chama? Edio, seu Edio, não, 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 não foi, não foi, tá, eu vou passar para vocês aqui, vamos lá, lá para trás, agora, para, para, eu quero ir em vez agora, vamos lá, vou seguir aqui, para, para a frente, novamente, mostrando os apartamentos, o que está faltando aqui, as passarelas, que eu deixei de fazer, eu deixei de fazer não, o fim, o ponto acabou, eu não vou, eu me aposentei agora, só tenho uma, uma filha, e uma velha, para, para brigar, entendeu? Não adianta ter nada mais, mas o senhor está jovem, homem, o senhor está jovem ainda, com 72 anos, com essa, com essa, juventude toda, graças a Deus, é sinal que a serra faz bem, agora, vamos seguir por aqui, com o senhor, para terminar de mostrar o terreno, aqui, uma plantação de banana, que também, isso aqui, vocês vão, ter bananas aqui, praticamente o ano inteiro, né? Terreno é muito fértil, para plantar, está tudo limpo, se quiser, fazer mais, pode continuar a preparar, né? Vocês que estão aí, no Brasil inteiro, vendo, você tem que também, vir aqui em cima na serra, para conhecer, a beleza da serra, a beleza, dessa, desse local aqui, aqui é o fundo, você mostra aí, tá, aqui eu vou mostrar o final, que é o box, que é o box, protegido pelo Ibama, aqui, realmente, vocês, o dono, está dizendo, que você pode desmanchar, pode tirar ainda, 25% do pau, que tem aí, tá, do mato, das árvores, você pode tirar, 25% que está na escritura, foi liberado, protegendo demais, viu? E aqui, vocês tem, aqui, é uma loucura, é porque não tem dinheiro, porque senão, a caixa está, olha, como é que tem a caixa, é, é para vocês verem, é para vocês verem, a maravilha, aqui que vocês encontram, de jaca, de manga, para vocês comerem, abacate, jaca, aí, abacate, jaca, manga, esse aqui é o pé de, manga, manga, e abacate da menina, lá na frente, que eu vi, tem o pé de abacate, aí, abacate também, tudo é abacate, e jaca, aqui, ó, aqui são mangas, na frente bananeira, como eu já mostro para você, e a biodiversidade, desse local, que você chegando aqui, para visitar, e para fazer, até para fazer o negócio, hein? Você tem que estar presente, viu? Isso. Eu não vou mostrar nada, não. Tá. Eu mostro. A pessoa que entrar em contato comigo, entra na conta aqui. Com muito prazer. Eu quero mostrar para vocês, que vocês estão fora do Brasil, aí, aqueles que estão fora do Brasil, que tem interesse em vir aqui para cima. Quer ver aqui para ver? Sim, podemos. Vou descer aqui mais, para baixo, onde tem, muito poço, muito poço, poço de água, poço artesanais, não? A coisa tem ali, porque você está vendo, não é artesanal. Isso aqui é natural. Né? Não, ali tem, é, cacimbão, lá para trás, tem a Amazônia. Aqui temos os cacimbões. Olha, filma lá atrás, que é bonito, olha lá. Filma lá atrás, que é bonito. Tá. Vou passar para você aqui, fazendo a descida da serra. Tem uns garotos brincando aqui embaixo. Todo esse terreno aqui é seu, né? Faz parte, não? Para você ver que maravilha. Olha, olha o cipó, esse cipó aí é o tazã, verdade. Esse som, o cipó de tazã, que os meninos estão brincando aqui. Bom dia. Boa diversão, né? Tem que ter cuidado, viu? Para não se machucar, viu? Porque se machucou aí, tu sabe. Olha só que maravilha. eu fiquei muito feliz, esse cipó de tazã ter me chamado, para mostrar aqui para vocês, a biodiversidade que tem esse local, é, e aqui vocês podem, utilizar. Viu? Como eu havia falado antes, é proteger, mas, a metade das árvores, vocês podem cortar, com tranquilidade, organizado, né? E as árvores, você não pode vender. Aquilo que corta no exárvore, para, para fazer construções, vocês podem doar, né? Fazer doações, para as higienes de cana, né? que tem por aqui, é como eles fazem aqui, como eles cortam, e esse terreno, é um terreno muito grande, eles pertenceram a uma pessoa muito, uma pessoa muito, é como dizia assim, grande aqui da serra, e do governador, né? Do estado do Ceará, né? Mas é o que o senhor, está falando. Mas, está de parabéns, eu fico muito contente, senhor, muito obrigado, por ter me chamado, por ter me convidado, o senhor me chamou, e eu vim ter aqui na clínica, né? Eu vou passar o endereço, para vocês, para que vocês quiserem, quando quiserem entrar em contato, vocês entrem em contato, nos chame, viu? Para que possa, passar o endereço, mas de qualquer forma, eu vou deixar esse endereço aqui, esse telefone, aqui ó, para que vocês vejam, esse homem está, a pousada, a pousada está dentro dessa clínica, a clínica é muito grande, então a filha dela, tem muito trabalho, a filha do senhor, não pode realmente tomar conta, não pode, já, tem muita coisa para fazer, então o senhor está terminando, fazendo alguns quartos ali, que o senhor está terminando aí, já terminou alguns, aquele que realmente comprar, que tiver interesse, entre em contato comigo, que eu vou deixar meu telefone, daqui do estado do Ceará, entre em contato, que eu trago vocês aqui, dou o endereço, e passo para vocês, mostro o terreno todo, e ponho vocês em contato com o dono, mas eu vou falar para vocês, vale a pena, viu? Vale a pena vocês, realmente, aquele que tiver interesse, de vir aqui para cima para a serra, e agora que terminaram as obras do bondinho, do teleférico, vocês entrem aí no site, Parque Nacional do Ibama, Ubajara Ceará, e entrem no site da serra, Parque Nacional, Ubajara Ceará, Serra de Biapaba, que vocês vão ver a grandeza, e aquele que tiver interesse de investir, aquele que tem, que gosta de, de trabalhar com atéis, com pousada, aqui vocês, chegando aqui em cima, aquele que não conhece principalmente, vai ficar deslumbrado, meu nome é Aureliano, viu? Vem comigo, a TV Real Cultural com vocês, mostrando, contando a história de cada um de vocês, e realmente aquele que quiser também, fazer alguma venda, de algum terreno, que ele tenha contato comigo, não é uma publicidade, eu não quero contar a história, não vou cobrar nada, somente para que vocês entrem em contato, para você realmente, fazer com que, o sonho de vocês também se realize, se vocês puderem, porque Deus realiza o sonho de cada um, e cada um, nesse mundo, viu? Com dignidade, com seriedade, viu? Vem comigo, que Deus abençoe a todos, eu vou seguir, no final desse vídeo, eu vou deixar meu telefone, deixar meu endereço, que vocês entrem em contato comigo, com meu telefone, a gente conversa direitinho, ou manda um e-mail, que eu tenho um e-mail, né? Meu e-mail é aureliano, perdão, é joseaureliano, da Silva, arroba, gui-mail.com, isso vale para o Estragão, YouTube, é o meu contato, e aqui para vocês, que gostam também, fazer exercício, fazer esporte, que tem interesse de, tchau, que tem interesse também, de, praticar esporte, fazer, uma pista de caminhada, aqui vocês passam para isso, são duas hectares, com 30, de terreno, e já tem aí, apartamento de 80 metros quadrados, dividido em dois, com 40, com banheiro, o que falta mesmo é, colocar, uma geladeira, claro, você comprando, você completa, mas já está pronto, faltam mesmo, somente, termina de equipar, equipar com os móveis, limpar, e fazer a entrada dos carros, você viu, como vocês viram, mas é, como eu falei para vocês, a natureza, aqui em cima, corre na veia, aqui nós temos um poço, artesiano, artesiano, aqui a água, é fácil, é barata, mas essa água, porque o homem ligou agora, o motor, a caixa d'água, então, já desligou, o que está caindo aí, volta para, aproveitamento, é uma maravilha, aqui, a natureza, corre nas veias, olha, isso aqui é o poço, ele vai desligar a bomba agora, e foi poucos minutos, que ele desligou, como eu falei, você vai mostrar a cozinha, ele vai me mostrar a cozinha, não, não se preocupe, vou mostrar a cozinha para vocês, da parte do restaurante, para vocês verem, aqui vocês, hospedando, com seu carro, você pode ir com a geladeira, para comprar sua comida, e pode vir cozinhar aqui dentro, viu, vou mostrar para vocês, a cozinha, aqui vale, que é o balcão, para você colocar, seus negócios aqui, organizar, aqui estão as mesas, ó, geladeira, está toda montada na cozinha, fogão, micro-ondas, ó, tudo limpito, tudo novinho, a parte dos copos, pratos, tudo, nunca foi usado, faz pouco tempo que eles construíram, como seis meses, mais ou menos oito meses, aqui estão as chaves dos apartamentos, todas, vale, ó, fogão, tudo novinho, está tendo no plástico, nunca foi usado, vocês aproveitem, aquele que tiver interesse, será um prazer atendê-los, eu trabalho, mas estou disponível, aqui é o deck, vou mostrar para vocês o deck, é a lavanderia, ó, máquina nova, tudo nova, viu, aqui você fica, isso, cadeira, montei as mesas lá, estão as cadeiras, tudo novinho, aqui é totalmente seguro, aqui você não se preocupa com nada de roubo, aqui você pode trazer seus filhos, suas famílias, e, fazendo o negócio, eu trabalho, mas tenho o prazer de vir, mostrar, ensinar, viu, para todo, tá, vou dar esse alimento, com seus apartamentos, vou, fazer outra toma, dos apartamentos outra vez, ao contrário, eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final, que é importante, viu, vocês vejam esse vídeo até o final, e que Deus abençoe vocês, aqui é um, são 80 metros dividido em dois, ali é outro, são dois, e tem como fazer mais, esse aí, ali é o restaurante, o espaço é muito grande, o espaço é muito grande, um, dois, três, quatro, tem esses quatro construídos, tem espaço para cá, para 200 carros, se vocês quiserem, e tem como vocês preparar mais, viu, então, quando chegamos, para conversar, vocês vão ficar deslumbrados, vem comigo, TV Real Cultural com vocês, gostando, a beleza da Serra de Biapaba, e essa pausada que tem aqui, se você quiser fazer negócio, como eu já deixei o cartão aí, é para que vocês entrem em contato, viu, e o pessoal aqui é muito humilde, muito bom, e vou mostrar uma casa, que fazia, que foi, de um grande homem, aqui da Serra, um homem, uma grande, grande pessoa aqui do Estado de Serra, que Deus abençoe a todos, terminamos com essas imagens, com o Aureliano, canal Real Cultural com vocês, fico grato, no final desse vídeo, é importante que você veja esse vídeo, até o final, são 25, 26 minutos, você veja até o final, para você ver a grandiosidade, dessa pausada que tem para vender, vocês que estão fora do Brasil, vocês que estão aí, em todo o Brasil, que são donos de hospedagem, são donos de hotéis, são donos de pausada, que tem interesse de fazer um negócio agora, fazer um, está quase toda terminada, se você investir mais alguma coisa, e, bom, está para funcionar, e aproveitar que agora, um bondinho vai voltar a funcionar, que é o teleférico, como eu falei, vocês vêm em contato com o site, da Serra de Biapaba, aqui no Estado do Ceará, que vocês vão ver, a grande, a grande unidade, e agora, nessa época, agora é a mesma época de pandemia, a vontade de funcionar, aí muita gente de fora, não só do Brasil, também, graças a Deus, mas de fora do país, obrigado a vocês, TV Recultural, brevemente contar a tua história, se Deus nos permitir, amém, vem comigo, e dê um clique no final, dê um like, para que nós seguimos aí, praticando com vocês, que é importante para nós, que Deus abençoe,